Música Vamos de nossa viagem aqui em Parnaíba, né filha? Belém! Que é a vovó. Agora nós vamos para Belém conhecer a vovó. 16 horas de viagem de Parnaíba até Belém de ônibus. Então vamos embora. A Lana bem ali. Todo mundo que passa, a menina dá tchau. Ai! Ei, menina! Gente, saímos de Parnaíba, mas mais meia hora daqui. Deu problema no ar-condicionado do ônibus. Horrível a gente, passando mal. E o motorista insistindo, insistindo. A gente começou a adaptar mesmo no ônibus. Reclamamos. E fizemos ele voltar. Teve uma moça que passou mal. Tem bebês de três meses no ônibus, gente. Um calor, um calor. E não dava para abrir vida ou nada. Vai ser um forno abafado. E a gente agora está aguardando. Paramos no lugar que é aguardando. Com o eletricista verificar o ar-condicionado do ônibus. Já pensou? Gente, é um absurdo isso. É um absurdo. A empresa é Boa Esperança. Eu acho que é isso. Boa Esperança. Estamos em território maranhense. A caminho de Belém. E estou super cansada, gente. Sou muito grande. E viajar de ônibus. É um sofrimento para mim. Só dois sábios. Mas enfim, é isso. Fazer o quê? Finalmente estamos chegando em Belém, né, mãe? Graças a Deus. A gente não aguentava mais ficar nesse ônibus. Graças a Deus. Agora é só descansar porque eu quero passar o dia que Deus deu deitado esticando a perna. E aí E aí E aí E aí chegamos graças a deus né filha na rodoviária olha a sani só pra tia tia vovô, filha. Agora estamos aqui. Olha, gente, peixinho, molho. Delicioso. É o que o peixe? Pescadinha aí? Serra e pescada. Pescada aí? E serra. A lana já tá aqui de boa. E ainda vai chegar um açaí, porque em Belém tem que ter açaí nessa lana. Caldinho. Olha isso, meu povo, vai. Açaí de Belém assim, ó. Nossa, a gente vai comer com o peixinho. Vou mostrar pra vocês como é que come o peixinho com açaí, né? É sem açúcar, mas eu não sou doida. Então, ó. Aqui, ó. A vinha aqui no açaí, ó. E mete pra dentro. Muito bom, gente. Você gostou do açaí, minha filha? Olha a boca da lana. Você gostou do açaí? Cadê o bocão do neném? Olha. Cadê o bocão, minha filha? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.